Música 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 Agora, agora Deu ruim Eu vou me estabacar Ah mano, aqui vai ser aquilo Eu vou tomar uns tabacos Bonito no chão, vamos embora Não Pula do lado Ai Eu falei que eu ia tomar uns tabacos Onde é que eu cliquei Aqui Vou pegar bastante altura E fazer uma Descer direto agora Algo Algo Deu ruim Música Acabou A árvore Acabou A árvore Acabou Agora, acabou Salve, salve galera Sejam todos bem vindos a mais um vídeo Aqui é o Tadam Trazendo Step O novo jogo da Ubisoft Que está aqui em beta Jogo de esportes radicais Para quem gosta de esportes radicais É um jogão Qualidade Ubisoft Olha só cara Está muito bacana Olha o gráfico do jogo A ambientação do jogo Está bem legal Show de bola Esse aí sou eu, tá? Pois é Está show de bola A Ubisoft me enviou aqui uma chave Eu me inscrevi aqui para testar o close-up beta Ela me enviou a chave E ela além de enviar a chave Ela me enviou outras três chaves Para poder distribuir Tá? A galera que foi convidada aí para o close-up beta Que teve a sorte de poder testar o jogo Recebeu três chaves E o que é que eu vou fazer? Como é de prática Como é de rotina Vocês bem sabem aqui no canal Eu vou sortear essas três chaves aqui Para os inscritos do canal O link do sorteio está logo aqui embaixo Na descrição do vídeo Beleza? Então se você não é inscrito no canal Dá uma tecladinha aqui embaixo na descrição do vídeo Você terá aqui o link do sorteio Através do sistema sorteime.com Ok? Onde você vai se inscrever no canal Ao se inscrever no canal Galera Clica Isso é importantíssimo Clica aí no sininho Do lado do botão inscrever-se Caraca, eu estou subindo Por que eu estou subindo? Por que eu estou fazendo isso? Vamos fazer aqui alguma coisinha aqui perto Espera aí Mountain View Beleza Eu já desbloqueei vários locais aqui Clica aí no sininho Epa, calma No lado aí do botão inscrever-se Nesse sininho Que dessa forma você não corre o risco De perder nenhum tipo de conteúdo Esse tipo de vídeo aqui Com sorteios etc Isso aqui é uma coisa de praxe É uma coisa de rotina Que eu faço aqui no canal Então você Clicando aí no sininho Você não corre o risco De perder nenhum tipo Isso aqui é o que? Nenhum tipo de sorteio Que eu coloco aí no canal Isso aqui eu não sei o que é Vamos pra lá É isso aqui Ai Jesus Nossa Isso vai Ai meu Deus Isso não vai dar certo Mas vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui você tem Aqui tem outras coisinhas Além dessas Dessas quatro opções Eu não sei se vai ser desbloqueado depois ou não Aqui você tem o Ski Tem o Snowboard Tem o Wing Suit E tem o Paraglide O Wing Suit inclusive É um dos esportes radicais mais perigosos E não é você velho Eu tenho que fazer É o Paraglide Eu quero Paraglide Aí Tá? Então vamos lá Como é que a gente faz aqui? O controle é o AWSD E você tem as teclas direcionais também O mouse Só funciona mesmo aqui Quando você tá parado Que você dá aquela Dá aquela visualização legal Bacana Entendeu? Então vambora Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui É pra lá Então vambora Beleza Show Não Sobe Sobe É isso Isso Um lado pro outro Calma, calma, calma Tem que vir Não, não, calma Meu Deus do céu Opa, 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 opa Beleza, foi Tá, beleza Mas eu tenho que ir fazendo Ah lá, ah lá Um carinha competindo comigo Eu tenho que ir fazendo Algumas coisinhas aqui Durante o percurso Pra ganhar ponto Só que porra cara Eu não sei Caralho É difícil de controlar Tá, tá indo bem Tá, tá indo bem Tá indo bem Tô indo bem Tô indo bem Ah, aqui eu giro a câmera Tá, espaço E aqui eu giro a câmera Tá Ah, o mouse tá funcionando O mouse tá funcionando O mouse tá funcionando Nesse modo de jogo aqui Não sei como Não sei porquê Tô conseguindo controlar Com o mouse, tá É pra, é pra lá jovem Isso Tem tempo também Pra você atingir cada Cada checkpoint Eu vou subir um pouquinho Que eu vou descer direto Beleza, sobe Sobe que fica ali A finish line é ali cara Olha a árvore Olha a árvore Vai espetar a bunda na árvore Sou demente Aí, aí, aí Finish line Chegando Beleza, aí Tá, e agora Como é que eu faço pra descer? Bom, calma Calma, calma, calma Olha a árvore A árvore A árvore Sou retardadinho Ai É Mas completei a prova Completei a prova Tá bom Vambora, vambora fazer outro Vambora fazer outro esporte Ah Que que eu posso fazer aqui Vamos pra cá Ah, aqui é um campo, né Ali, ó Vamos de snowboard Aí, um competidorzinho aqui Beleza Aqui o mouse já não funciona Tem que ser nas teclas direcionais Onde você faz aqui Se você pula Ai É Não deu muito certo Você não pode tocar nas pedras Senão você perde Vida, né Pra cá, pra cá Vambora 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 por aqui Pelo cantinho Ola Isso Pra cá Ali Vamos ver se aqui É uma rampinha aqui Vamos ver se dá pra fazer uma rampinha aqui Não deu Ah, pedra Pra lá Ai, quase que deu pra fazer uma Um giro Vamos tentar por aqui, ó Aqui é pedra Aqui, ah, não Aqui tem pedra Olha lá Mas deu, 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 deu pra passar Finish line lá na frente Vambora Vambora Por aqui Isso Legal, legal Checkpoint Alcançou Checkpoint Tá correndo o tempo Vambora Tem que controlar quando você cai também na neve Olha lá, troquei de lado Beleza, consegui trocar de lado Tentar trocar de lado de novo Ah, foi Beleza Beleza, não foi meu melhor Não foi meu melhor Tempo Não foi meu melhor Tempo Vamos pegar aqui outro Tentar pegar agora o que? Ah O que que é isso aqui? Um ali em cima Vamos ver ali em cima Aperta B o binóculo Nali em cima Nali em cima a gente já foi O que que é isso aqui? Olha o visual, cara É muito legal É muito legal É muito legal mesmo Muito bem feito o jogo A sombra O som também Os efeitos As texturas Out of End O que tá out of End por que, cara? Deixa eu ver se dá pra ir pelo mapa Pelo mapa acho que dá Ah, dá pra ir Vamos lá Ih, aqui, cara Aqui... Pô, mas tá... Não tô vendo nada aqui, né? Mas vamos lá Ah, sim, aqui são as rampas Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos lá fazer Ah, é, é... Consegui fazer muito assim Vambora Calma, calma Calma, calma Eu acho que com o Ski aqui seria melhor, né? O cara gritando aqui do meu lado Sai mano! Ah, não fiz nada, cara Não fiz nada aqui, mano Pô, só 45 pontos Vou voltar Vou voltar E agora vai ser de... De Ski, hein? Volta Beleza Aperta Shift Ah... Ski, beleza Vamos lá Nossa, eu consigo É... Show Opa, 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 opa Show Beleza Na queda eu levei ali um daninho Ai Levei um dano feio aqui Mas foi bacana Gostei 260 pontos Bem melhor É isso aí, galera O vídeo tá ficando por aqui Um vídeo rápido Apenas mostrando aqui O Step da Ubisoft Que está agora em Beta Link aqui embaixo na descrição do vídeo Pra você poder participar Desse sorteio É só clicar no link E abrir o seu Facebook Tá? No sistema Sorteime Você vai se inscrever no canal Você vai dar uma curtida Ali na nossa fanpage E participar também Do nosso grupo O grupo do Facebook Aqui do canal Os links estão todos aqui embaixo Também na descrição do vídeo Não se esqueça, galera De dar aquela ajuda Dar aquele tapão do dedão gostoso Aqui embaixo Deixando o seu like E comente Bota aqui nos comentários O que você tá achando do jogo Qual é a sua expectativa pra ele Pode ficar à vontade Pra participar do conteúdo Deixar a sua opinião Galera Muito obrigado novamente Pelo acesso Pra visita aqui ao Tadan Se te pedindo Abraços, beijundas E nos vemos aí no Step Valeu Tchau 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 Tchau